Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo. Estou aqui abrindo o Globo Esporte, a Rede Globo, que é comandada pelo GE. Gabigol admite que usou a camisa do Corinthians. E a gente falava muito lá do Gabigol, lá atrás, quando ele menosprezava, desrespeitava e não era fiel ao respeito aos times adversários. E hoje, é o que eu falo, planta coisas boas, colhe coisas boas. Planta coisas ruins, colhe coisas ruins. Então, ele criou um marketing em cima dele, um personagem que agora sim a máscara vem caindo. Mas só que lá atrás, se você olhar os vídeos que eu sempre fiz do Gabigol, eu sempre falava sobre isso. Cara, a provocação tem um limite. Ele ultrapassava. teve o gol do Botafogo, um jogo que o Marçal até revelou, que ele ficava debochando. Estão comemorando o porquê, por que estão fazendo isso. Então, eu poderia servir, colocar aqui vários exemplos para mostrar o que ele vem plantando agora. E é um cara que acontece tudo de ruim na vida dele e a gente, que é torcedor adversário, vai colocar, está certo. Mas o pessoal, mesmo com isso, vai contrário a ele, independente se ele está certo ou errado. Então, o cara que hoje, para o futebol brasileiro, ele acaba que está difícil. Acho que o único time que tentaria a sua contratação é o Corinthians, que está feliz com a situação. É isso, estamos juntos. Qualquer novidade a gente volta e até o próximo vídeo.